É, a raríssima cena de morte no Playstation 2 já vai algum tempo aqui no canal. Já tentamos no PES 5, já tentamos no PES 6 e hoje pela primeira vez vamos tentar no Bomba Pet. Pra quem não sabe muito bem sobre essa cena, estamos no quinto episódio de uma tentativa que não desistiremos. Vamos jogar em todos os PES se possível, todos os PES até conseguir essa cena que acontece quando o jogador se acaba em campo literalmente. Ele tem toda a sua fadiga, todo o seu acúmulo de cansaço, no máximo começa a ter tonturas durante a partida. Cai, tenta se levantar e nunca mais se levanta. É o relato de várias pessoas que já conseguiram essa cena. Alguns dizem que depois de duas, três temporadas o jogador que desmaia não morre na verdade. Sim, ele tem uma contusão gravíssima e depois dessas duas ou três temporadas ele volta a campo. Não sabemos o que vai acontecer, cada episódio é um mistério e estamos aqui novamente pra tentar. Obrigado ao apoio de vocês e aqui a gente nunca desiste. Vamos até o fim nesse mistério cabuloso que a Konami colocou no seu jogo de futebol. E aí manos, aqui no Bombapete by Ricardo é uma versão totalmente diferente que essa é a J-League, ou Joy League como algumas pessoas falam. Não é o PES 6, não é o PES 5, não é nenhum PES famoso, cara. O Joy League é um PES criado normalmente, inicialmente lá no Japão e depois que a galera começou a trazer aqui. Talvez seja nesse que a gente vai conseguir. Vamos jogar na versão atualizada com jogadores de agora, mas isso não influencia em nada, pois o jogo raiz tá aqui dentro. De início vamos jogar a Master League e pra gente ter mais jogos na sequência temos que escolher um time que vai disputar tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América. Vocês comentaram pra caramba no meu Instagram pra tentar isso com o time do Flamengo. Então, pra fazer isso, vamos deixar todo mundo condição física nível 1 e resistência também nível 1. E tudo pronto, manos. Os jogadores titulares do Flamengo já estão nível 1 nos dois quesitos. Enquanto eu vou mostrando algumas faces deles aqui, já aproveita pra você se inscrever se tá curtindo essa série de tentativa de matar um jogador. É meio cabuloso, mas é algo muito curioso. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Agora se bora iniciar a nossa Master League. E tá aí, Flamengo disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. O calendário tá lotado e o cansaço vai ser nítido com todos os jogadores titulares. É, estreia no Maracanã contra o Fluminense. Já de clássico, mano. Bora cansar todo mundo aqui e vamos que vamos. E olha, mano, os 30 minutos da primeira etapa. Gabigol já tá zero de resistência. Embaixo vocês estão vendo a barra, cara. Tanto ele quanto o Arrascaeta, Rafinha, Geraldo Flamengo. Já acabou todo o condicionamento físico. Se liga, mano. Só os dois zagueiros, Léo Pereira, Rodrigo Caio e o William Arão, que tá seta pra cima, estão com mais resistência. E o detalhe, por eu ter escolhido esse jogo, é exatamente isso. Alguns jogadores sempre vão estar seta pra baixo, como é o caso do BH e do Everton Ribeiro. Vocês sabem que pelos experimentos antigos, a gente notou que os jogadores de frente, os atacantes e os meias atacantes, cansam bem mais rápido que os jogadores de defesa. E fim de jogo, mano. Ficamos no empate aí em 1x1 com o Fluminense, mas o resultado não interessa. O que interessa é o cansaço dos jogadores. E tá todo mundo aí agradecendo a torcida. Com essa cena, vocês já veem, mano, que tem cenas diferentes nesse Joy League. Ele é diferente de qualquer outro pass que vocês já jogaram. Ele só foi desenvolvido e lançado lá no Japão, depois que os caras começaram a criar pets por aqui. Estamos no próximo jogo. Já se passaram quatro semanas aí das transferências. A gente tá pulando essas janelas pra depois ter a sequência que eu tô falando de jogos consecutivos. Tanto de Copa do Brasil, quanto de Brasileirão e também Libertadores. Vamos enfrentar o Galo aqui no estádio dos caras, mano. E só um detalhe aí sobre o Joy League. Como eu disse, que ele é japonês, cara. O J-League é a liga japonesa. Por isso, esse nome é dado ao jogo. Olha, já tem jogador se cansando, mano. Não é do nosso time. É o Ricardo Oliveira, depois desse carrinho do Gerson. Rigorlaço do Gabigol, mano. Eu sei que muita gente pede pra eu mostrar os lances da partida. Mas eu vou pulando. Coloquei rápido pra gente adiantar. Mas se liga no golaço. 1x0. E acaba o jogo. 1x0. Vencemos aí a primeira. E a janela de transferências tá quase fechando, rapaziada. Ainda não fechou. Por isso que os jogadores não estão cansando. Tá tendo semana de transferência. Os caras não jogam e os caras não cansam. Só que tem um porém. Eu acabei de descobrir, mano. Que nesse J-League, como eu disse, ele é totalmente diferente. Tem a opção de pular a partida. Então vamos pular várias aqui. Até começar a Copa do Brasil. Onde é mata-mata. Pra gente jogar a prorrogação. Já tá começando a Copa do Brasil. Mas aqui o modelo é diferente. É de grupos e depois de mata-mata. Então vamos pular mais uma sequência de jogos. Até começar o mata-mata. E os jogadores vão se cansando cada vez mais. Já pulei mais uma perca de jogos, mano. E sempre que vai iniciar uma partida, eu tô botando treinamento pros jogadores se cansarem mais. E como vocês podem ver, o William Arão é um dos mais cansados. O Arrascaeta, Bruno Henrique também tá bem cansado. E vários outros jogadores aqui no nosso elenco. Mas vamos pular mais um pouco. Porque a janela de transferências desse jogo, mano. Ela é incrivelmente gigante. Até agora não fechou. Mas na reserva, mano. Tem vários jogadores que se cansaram. Que eles vão entrando quando a gente simula. Caso aí pro Tuller, cara. O René inclusive se machucou. E vamos deixá-lo de titular. Já que ele tá machucado. Pro cara cansar ainda mais. Vamos tirar o Rafinha. Aliás, Rafinha não. Tá maluco. Vamos tirar o Felipe Luiz. Último jogo da fase de grupos aí da Copa do Brasil, mano. E precisamos vencer pra gente conseguir a classificação. O Flamengo tá com 7 pontos e a gente precisa chegar no mata-mata pra jogar a prorrogação e cansar ainda mais os caras. Então vamos ter que jogar essa partida agora. E prontinho. Vencemos 10 pontos classificados. E bora pular mais alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro. E deixar os caras a ponto de morrer. Destaque de agora para o William Arão. Que tá quase a metade de fadiga, cara. Essa barrinha roxa significa que quando mais cheia, mais cansado o jogador tá. Ele tá nível 46%. Vamos fazer o treino aqui pra ver se isso vai aumentar ainda mais. William Arão de 46 subiu pra 54, moleque. E o Rodrigo Caio já tá 46%. Destaque pra essa versão, cara. Vários jogadores aí da defesa tão cansando mais que os jogadores do ataque. E esse Joy League, ele foi lançado em 2007. Manos, eu descobri que o Flamengo não tá na Libertadores aqui. A gente tem que se classificar pra conseguir jogar a competição. Mais um detalhe bem interessante que a gente tá pulando. Vamos tentar pular até a próxima temporada e conseguir a vaga na Libertadores. O Gabigol, como vocês podem ver, já tá nível 70 de cansaço. Ele tá muito cansado. Tanto ele quanto com o Gustavo Henrique, o zagueiro reserva. Também tem o Renê que tá 71, cara. E olhando aqui mais abaixo, tem vários jogadores nível 60 até o Pedro Rocha 70 de cansado. Vamos continuar pulando. O campeonato já tá acabando. Mas a gente ainda tá na Copa do Brasil no mata-mata. E vamos botar os caras pra cansar. Jogo aí em campo neutro. Como é uma partida, cara. Flamengo e Grêmio na Arena Fonte Nova. E vamos correr tudo. Tentar fazer o gol da vitória no segundo tempo da prorrogação. Eu sei que a gente não tá jogando tão no fácil. E pode ser até complicado. Temos que jogar com a cabeça, mano. E, mano, não tá no tão fácil. Mas a gente faz gol de goleiro. Diego Alves. Eu corri com ele, que ele é um dos mais cansados aí do time. Corri pra caramba até acabar a barra de energia dele. E conseguimos fazer um a zero, mano. Marcação ali. Deu mole, deu espaço. Batemos colocados. Agora, bora deixar o Grêmio empatar essa bagaça. E a gente chegar até o segundo tempo da prorrogação. E cansar ao limite. Acho que não vai dar tempo, cara. O Grêmio não deixa a gente ficar com a posse de bola. Vão tocando. E vamos pros pênaltis. Vamos ter que ganhar nos pênaltis. É bom até que os caras ainda cansam mais um pouco. Cobrando, né, mano. Chutando e gastando o pé com vontade. Temos que vencer de qualquer maneira. E começa aí o André Diego Alves é mito em pegar a pênaltis. Os caras vacilam, mano. O cara que chuta no meio, ele tem que ser muito apelão. Tem que ser muito apelão. E eu bati no meio. Perdi o pênalti. É sacanagem, cara. Thiago Neves vai lá. Vamos pegar dele. E... Boa, Diego! Diego Alves pega o primeiro. Vamos bater com o Everton Ribeiro. Foi pra bola. Bati no meio de novo. Tem que ter, ó. Tem que ter um negócio roxo pra fazer isso. Vai lá o Marcelo Oliveira. Ah, Diego Alves de novo. Pegamos dois, cara, no mesmo canto. Vamos com o BH. Batida de um lado, o goleiro do outro. Dois a um. Ficamos na frente agora. Estamos em vantagem. Vamos pegar esse do Patrick Machado. Mano, eu fui na bola, mas eu pulei alto. Ela veio rasteirinha. Vamos lá, De Arrascaeta na batida. Ah, e se eles perderem, a gente tá na próxima fase. Vamos que vamos, cara. Caio Henrique vai bater. Diego Alves no gol. Foi pra ela. De novo, mano. De novo o cara me bate rasteiro. Se fizer, acaba, velho. Se fizer, acaba. Gerson. Boa, Gerson. Estamos na próxima fase. Cansamos literalmente ao máximo, já que jogamos até a disputa de pênaltis. Vamos pegar o Fluminense na próxima fase. E um detalhe, cara. A Copa Libertadores da América chegou na sua fase de final entre Ceará e Vasco da Gama. Que incrível. Ou seja, a gente poderia ter escolhido o Ceará ou o Vasco da Gama que estaríamos disputando essa Libertadores. Eu dei muito vacilo. Agora vamos tentar classificar. Porque, mano, os jogos da Libertadores, o time do Flamengo, na teoria, por não estar jogando, descansava. E isso arrebentava a gente. Já que a gente quer que os caras cansem ao máximo, temos que jogar todas as competições. Vamos tentar levar essa liberta. Mas a nossa situação não está das melhores. Eu estava olhando aqui a tabela do Brasileirão, faltando sete rodadas. Flamengo é o nono com 44 pontos. Se eu não me engano, eu acho, pelo menos, que os quatro primeiros se classificam para a liberta. Então, temos que passar o Santos, pelo menos. Os quatro aí, nove pontos é a diferença dele. Só mostrando que o campeão foi o Vasco da Gama e da Libertadores da América. Batendo o Ceará na grande final. E agora a gente também está na final da Copa do Brasil. Vamos pegar o São Paulo. Eu simulei o jogo contra o Fluminense. Vencemos. E depois o jogo contra o time do Botafogo. E a gente chegou nas semifinais para enfrentar o time do Bahia. Passamos também. E agora vamos pegar, então, o São Paulo. Jogo único. Vamos até a prorrogação, até a disputa de pênaltis e ver se conseguirmos. Mas, cara, uma certeza a gente tem garantida. Esse é o jogo para conseguir a cena. Se a gente não conseguir no episódio de hoje, caras, vamos iniciar, como eu disse, com o Vasco da Gama ou com o Ceará. Que são os dois times que já se iniciam disputando Libertadores da América. E vai ter mais jogos na sequência para não ter descanso. Para não deixar ninguém descansar e ter uma rotina alucinante de jogos. E aqui eu já vou fazer uma parada, cara. Estamos vendo que o jogador mais cansado em questão de fadiga, que é essa barra roxa, é o Gustavo Henrique. E ele, inclusive, está a seta para baixo. Vamos colocar o cara lá no ataque para cansá-lo ainda mais. E, aparentemente, o Bruno Henrique está machucado, velho. Tem outro jogador machucado. O De Arrascaeta está no banco. Nosso treinador aqui faz junto na simulação de jogos. Tirou os bons jogadores do time. Mas já vamos corrigir. Olha só, até o René, mano. Até o René era titular nessa bagaça. Colocaram o Rafinha lá de atacante, sei lá. De Arrascaeta é zagueiro. O De Arrascaeta é meio campo. O Bruno Henrique numa ponta. Gustavo Henrique, vou deixar ele lá no ataque. E é isso aí. Só colocando aqui o Felipe Luiz, mano. E também o Everton Ribeiro tem que ser titular, né? Vamos deixar o Everton Ribeiro lá na defesa. Bora para o jogo. Lá bomboneira, mas a torcida do São Paulo encheu o estádio, hein? Parece que venderam ingressos só para os caras. Não tem jogador, não tem torcida do Flamengo. É apelação ou é alguma coisa no contrato, nas regras aí do campeonato. O São Paulo é o mandante mesmo não jogando no Morumbi. Vamos lá, Arrascaeta. Tem passagem do Gustavo Henrique para abrir o placar. 1x0. É claro que depois eu vou deixar ficar tudo igual o Caiente na prorrogação. Mas pelo menos nesse primeiro tempo, uma parte de segunda, a gente vai jogar sério. E vocês veem, mano. 35 minutos. Alguns jogadores ainda têm uma certa energia. Mas outros já acabaram. Como é o caso do Gabriel Barbosa. Vugo Gabigol. Vamos abrindo jogada aqui. De Arrascaeta também já não tem mais condição física. Está tudo em zero. Ele carrega, ele toca Gabigol. No travessão. Que pancada foi essa? Gerson ganhou pelo alto. Gabigol já viu passagem do Gustavo Henrique. Olha o zagueirão, autor do único gol até o momento. Ele não quer cansar, hein. Vai dando corte e passou. Que isso, Gustavo Henrique. Tem talento, moleque. Tem talento, zagueiro. 2x0. Agora é a hora de deixar o São Paulo empatar para a gente ir para a prorrogação. Ainda dá tempo de tentar mais alguma jogada. E vamos fazer o segundo na sequência. Não, vamos tentar dar uns dribles aí no cara com o Diego Alves. Pedala, Diego. Onde você vai, cara? Marcação do Shailon. Ele dá uma pedalada aí bem duraça, né, mano? É goleiro. Perdemos. Vai lá, empata. Ah, olha o chutinho de moça do cara. Está de sacanagem, né? Vai lá, Diego Alves, de novo. Ih, onde você vai? Caraca, mano. Ih, onde vocês vão? Ih, caramba. O terceiro não deu. Jonas Toró, deixa tudo igual. E agora vamos segurar para ir para a prorrogação. E agora é o nunca, mano. Segundo tempo da prorrogação. Faltando cinco minutos. Aparentemente todo mundo está se aguentando em campo. Jogadores aí com cartão amarelo como o Gabigol. Um dos mais cansados. Ele toca ali. Vamos acertar o Gustavo Henrique. Que era o mais cansado de todos. Mas, cara, ele não vai cair. A gente vai ter que jogar Libertadores realmente. Para ter uma sequência ainda maior de jogos diretos, né, mano? Eu não vou fazer o gol, é claro, para a gente levar essa partida para os pênaltis. E vamos lá, cara. Não foi dessa vez de novo. Quem sabe na disputa aí de pênaltis. Manda aí para o lado. Vai acabar fim de jogo. E vai que algum jogador na hora de cobrar o pênalti começa a desmaiar e cai no chão aí, né? É bom acreditar até o fim. Quem começa é o Antony. Diego Alves. A gente é monstro com ele para pegar pênaltis. Vai lá, Gabigol. Preparou rasteirinho. Goleiro por cima. Um a zero aí para o Flamengo. Vamos tentar pelo menos ganhar essa parada. Vai lá, Jonas Toro. Mandou rasteiro do outro lado. Tudo igual, mas a gente tem um pênalti a mais. Gustavo Henrique. O certo está para baixo. Bateu com qualidade 2x1 para o Flamengo. Shailon. Lá vem na batida. Diego Alves pulou. Mas não acertou. Foi muito no canto. 2x2. Vamos lá, BH. Manda essa no alto. O Guetada 3x2 para o Flamengo. E vai se complicando aí para o São Paulo. É o Hernandes agora. O próximo a bater foi nela. Na trave. E se a gente fizer agora, manos? Acabamos e pelo menos levamos o título. Está lá, cara. Pelo menos o título. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários que a gente descobriu, mano. Que aparentemente esse é o jogo onde as chances serão maiores de conseguir a cena. Como vocês sabem, desde o início eu sempre falei. Não é fácil. E comentem aí se a gente deve jogar com o Vasco da Gama ou com o Ceará na próxima tentativa. Que são os dois times que já se iniciam na Libertadores e jogam Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ou seja, eles não vão ter um dia sequer para descansar. Só quando houver janelas de transferências e olhe lá. Vai ser uma sequência avassaladora que nenhum time do planeta consegue. Ainda mais que a gente vai deixar todo mundo nível 1 de resistência e nível 1 de cansaço. Se você curtiu mais uma tentativa que a gente não desiste nunca. Se liga que tem a próxima. Deixa o like. Tamo junto. E até.